O tempo passa para todos e não foi diferente com as maiores musas dos anos 90. Confira como elas estão hoje em dia, mas antes se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, peço também que você deixe o seu like neste vídeo, essa sua simples atitude é muito importante para nós. A primeira da nossa lista, é Adriana Galisteu, a musa ficou famosa após ser apresentada ao Brasil, como a namorada do eterno campeão Ayrton Senna. Mesmo após a morte do ídolo, Galisteu aproveitou as oportunidades que apareceram e até hoje é aclamada pelo público, Adriana hoje tem 49 anos. Letícia Spiller A loiraça, foi Paquita da Xuxa entre 1989 e 1992, e dois anos depois ficou conhecida ao interpretar a espevitada e sensual Babalu, da novela 4x4. Nascia uma atriz, e Letícia Spiller nunca mais parou. Além de emendar várias novelas, se aventurou no cinema e no teatro. Ela hoje tem 49 anos. Cristiana Oliveira Símbolo sexual icônico dos anos 90 na pele de Juma, da novela Pantanal, Cristiana Oliveira continua atuando, há alguns anos ela esteve na novela Terra Prometida, da Rede Record. E para o delírio dos seus fãs, ela apareceu também, no último capítulo do remake de Pantanal na Globo. Cristiana hoje tem 59 anos. Carolina Ferraz Carolina despontou na Globo após aparecer no Fantástico e viveu o auge de sua fama no papel de Milena, na novela Por Amor. Ela na atualidade é youtuber, além de exercer a função de apresentadora do Domingo Espetacular na Record TV, a musa hoje tem 54 anos. Ana Paula Arósio Ana Paula começou a fazer sucesso com a estreia na novela do SBT Amo 6, em 1994, e explodiu na Globo com a minissérie Hilda Furacão. Em 2010, ela rescindiu o contrato com a Globo e sumiu dos holofotes, aparecendo esporadicamente em filmes como A Floresta que se move em 2015. Longe das telinhas, a atriz mora atualmente na Inglaterra, hoje ela tem 47 anos. Alessandra Negrini Protagonista da primeira fase da minissérie Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, em 1995, Alessandra Negrini entrou de cara para o rol de mulheres mais sensuais do país por conta de sua ousada ninfeta. Daí por diante, foi colecionando papéis desafiadores e assume que não esconde a preferência por vilãs. Atualmente ela está na novela das nove, Travessia, hoje ela tem 52 anos. Carla Pérez Ela ocupou o posto de loira do Tchan, entre 1995 a 1999, e fez dos seus 102 centímetros de quadril cravados na fita métrica uma marca. Após deixar o grupo, Carla Pérez teve um badalado namoro com o cantor Alexandre Pires. Em 2001, casou-se com o Xande, vocalista do Harmonia do Samba, com quem tem dois filhos. Hoje, a eterna loira do Tchan vive entre Salvador e Orlando, nos Estados Unidos. Carla Pérez tem 44 anos. Luciana Vendramini A produção da Xuxa diz que ela fez testes no início de 1987 para a vaga de Paquita e perdeu, mas Luciana Vendramini já contou várias vezes que foi assistente de palco, sim, e acabou sendo demitida, depois de um ano trabalhando na função. O fato é que, polêmica à parte, o uniforme de assistente da rainha lhe serviu bem, e Vendramini soube como aproveitar a fama. Namorou o cantor Paulo Ricardo no auge do sucesso do RPM e chegou a trabalhar como atriz em algumas produções. Luciana hoje tem 51 anos. Suzana Alves A tiazinha, personagem mascarada que fez sucesso na televisão na segunda metade dos anos 90, resolveu assumir os fios brancos durante a pandemia. Em seu Instagram, a atriz empresária de 42 anos contou aos seus seguidores que o visual natural lhe trouxe mais coragem e liberdade. Suzana Alves é dona de um estúdio de pilates em São Paulo, se formou em jornalismo e segue fazendo teatro e cinema. Viviane Araújo Ela tinha 19 anos quando venceu o concurso A Garota Fantástico, em 1994, só que o título não trouxe a fama. Três anos mais tarde, Viviane chegou às finais da escolha para Morena Duce, perdeu, mas sua beleza chamou atenção. Tanto que recebeu vários convites para estampar capas de revistas, participações em programas humorísticos e convites de escolas de samba. O carnaval deu a Vivi o Cetro e a Coroa de Rainha e dali para o mundo das celebridades foi um pulo. Atualmente Viviane tem 47 anos, e há poucos meses realizou o sonho de ser mãe. Sheila Carvalho Bancária em Juiz de Fora, Sheila Carvalho ganhou um empurrãozinho dos colegas para se inscrever no concurso que escolheria a nova Morena Duce, no Domingão do Faustão em 1997. Foi, ganhou e ficou famosa em todo o Brasil, dançando durante oito anos, na banda baiana. Sheila e outra que hoje tem 49 anos de idade. Chegamos ao final, mas qual das musas do passado, você gostaria de ver em outro vídeo aqui no canal? Deixe o nome delas nos comentários, e peço-lhe novamente para deixar o seu like se tiver gostado do vídeo, e se inscreva no canal se for novo por aqui. Obrigada.